Falar do Ceará agora, o Ceará empatou fora de casa, dos males o menor, o time não conseguiu uma vaga na Sul-Americana, mas pelo menos evitou o rebaixamento, muita coisa tem que ser revista, hoje o presidente Robson de Castro vai dar uma entrevista coletiva, eu acho que tem que ser realmente fazer uma autocrítica, saber o que é que errou, no maior investimento que o Ceará já teve da sua história, o time não pode ir até a última rodada nesse sufoco, a torcida não merece isso. Vamos lá conferir o empate contra o Botafogo, o Ceará não precisava nem ter esse empate, porque o Cruzeiro perdeu. A verdade, vamos falar assim, o Ceará não caiu porque o Cruzeiro fez muita força para cair, o Cruzeiro, para você ter uma ideia, fez um golo nos últimos oito jogos, o Argel chegou nessas últimas três rodadas, fez só dois pontos, se o Ceará não tivesse pontuado, ele não teria sido rebaixado por conta da campanha pífia do Cruzeiro. Dito isso, o Ceará vai para o último jogo e remostra tudo o que teve de errado num jogo só. Começa, você viu ali o coitado do Brock correndo, feito um louco para tentar acompanhar, adaptado à lateral esquerda, porque o Ceará não tinha um lateral esquerdo para o João Lucas, que já não é esse lateral todo. O time conserta para o segundo tempo, jogando, aí a melhor jogada do Ceará no segundo tempo, a cabeçada do Thiago Galhardo, que é a melhor grande jogada do Ceará no primeiro tempo. Teve um outro contra-ataque que o mesmo Galhardo tinha a possibilidade de acionar o Matheus Gonçalves e ele erra o passe de forma bizonha. No segundo tempo, as alterações do Ceará, entrou o Cristóvão para jogar no lateral esquerdo, para fechar o linha de quatro, e entrou o Wesley, ele abre mão de um segundo volante, ele abre mão do Auremi. O time melhorou, mas nada de espetacular contra um Botafogo, você sabe o ponto morto? Descendo a ladeira, estou aqui, estou tendo que terminar o ano, economizando o gasolina. Vem um lance do pênalti, também foi, na hora tive até um pouquinho de dúvida, mas até a expressão corporal do Marcinho mostra que foi que ele sai muito assim de cabeça baixa, sabe, parece menino quando fez bobagem. E o Galhardo bate, fugindo até do estilo dele, bateu no meio, e depois foi só um jogo mais de segurança, já sabendo que o Palmeiras estava fazendo um e dois a zero. A festa na arquibancada da parte da torcida do Ceará já surge quando tem um a zero para o Palmeiras, o jogo muda de configuração, e o Ceará consegue permanecer na Série A. Mas é aqui que você falou, é um ano para você analisar, que permanecer na Série A só com 39 pontos mostra o quão ruim vai sua campanha. Você cometeu muitos erros na formação de elenco, na condução, quadro treinadores do ano, um time que termina o ano com um lateral esquerdo, um zagueiro improvisado, depois um lateral direito improvisado na lateral esquerda. Sem ser travante e cheio de problemas, é porque você fez muita coisa errada ao longo do ano e tem um trabalho longo nessa intertemporada para entender o que errou para montar o time de 2020. Vamos ouvir o Agel, fala aí professor. O mais importante é que a gente conseguiu o objetivo. Em 2013 a gente foi chamado no Criciúma e a gente conseguiu salvar o Criciúma, em 2014 foi o Figueirense, em 2016 foi o Vitória da Bahia, na mesma situação. E agora nós também pegamos esse desafio de salvar o Ceará, deixar o Ceará na primeira divisão. E aí a gente conseguiu com o trabalho, claro que é pouco tempo, três jogos, não dá para você fazer muita coisa. Mas os jogadores entenderam a nossa forma de trabalhar muito rapidamente, vários deles também já tinham trabalhado com a gente. E eu tinha um desejo muito grande, uma vontade muito grande de trabalhar no Ceará, esporte em clube. E aí acabou vindo o convite e é a terceira vez que o Ceará acabou me convidando. E aí a gente acabou aceitando esse desafio de vir trabalhar no Ceará, de permanecer com o Ceará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente conseguiu esse objetivo. Então é uma missão dada e uma missão cumprida.